Eu era aquele anônimo em Lodemar Teu pai seria o rei, mas morreu E eu fiquei sozinho, sem ver pra onde ir Aqui ao Lodemar, minha mulher Eu não extraziu as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados com os sonhos meus Nasci pra serem meu, mas isso não aconteceu E nem como mentir, eu perguntei A história não vai terminar assim Eu não sabia que eu morri, gosta de mim De novo a esperança renascer E mudou, mudou O reino meu de volta que era bem O reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Agora, Deus Meus pés traziam as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados com os sonhos meus Nasci pra serem meu de volta que era bem Nasci pra serem meu, mas isso não aconteceu Eu sou o reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Eu sou o reino meu de volta que era bem Obrigado.